Graça e paz amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo comparativo, muitos de vocês, eu sei que vocês gostam e dessa vez nós vamos fazer um vídeo comparativo do comentário de Great Osborne, Cartas Romanos, da editora Carisma e o famoso comentário de Romanos aí, de Hernandes Lopes, ambos têm essa perspectiva de serem comentários expositivos o comentário de capa dura do Great Osborne, brochura do nosso querido Hernandes Lopes, quase 600 páginas, 598 páginas Hernandes Lopes, 508 páginas, tem mais páginas, tem mais conteúdo, obviamente, mas atendendo aí talvez as dúvidas ou a curiosidade para que vocês possam ficar sabendo como escreve, vocês estão namorando, estão avaliando, analisando esses comentários, estamos aí para fazer esse vídeo comparativo, e para você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao nosso canal eu sou o Pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento e você está no Point Teológico, o nosso point, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí nos grupinhos divulgue aí para os amados irmãos, para que esse canal possa crescer, para que possamos engajar e alcançar mais pessoas e a família ponte crescer, tá bom? Peço a você também que deixe seu like, deixe seu curtido aí, faça seu comentário porque também ajuda a tornar o vídeo relevante, tá bom? Outra coisa, se você desejar sim comprar essas obras, eu deixo aqui os links fixados aqui nos comentários nós somos afiliados da Amazon e você comprando através do nosso link, você abençoa o nosso canal não somente os livros, mas qualquer coisa que você quiser comprar lá através do meu link clicou, navegou, comprou, abençoa o canal do Point Teológico, tá certo? e deixo também o link do Apoia-se aqui, se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp da família ponte, basta você se tornar o nosso apoiador, a partir de 10 reais nós vamos né, aí você vai se tornar o nosso apoiador mensal e nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp né, e se, quando você entrar na plataforma, você vai ver que nós temos uma meta financeira a gente alcançando essa meta, nós vamos começar a sortear livros de teologia como este todos os meses, todos os meses para os apoiadores, mesmo não tendo batendo a meta eu já comecei a sortear algumas coisas para eles né, tá certo? e vou colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo VIP, onde a gente faz as divulgações das promoções do dia né, a gente compartilha ali as novidades, tá bom? então vamos analisar primeiramente o comentário do Great Osman perdão, só lembrando a você, que nós já temos o comentário do Great Osman a parte, é só você pesquisar aqui no nosso canal digitar aí na barra de pesquisa, ponte teológico, o nome do comentário, você vai achar o vídeo só dele, e assim também como o do Hernando de Lopes separado, tá? eu quis pegar um trecho aqui, de Romanos capítulo 5, para nós vermos, fazermos esse vídeo comparativo então, primeiramente lá, as bênçãos da justificação, uma nova paz e esperança em Cristo Romanos capítulo 5, verso 1 a 11, e traz uma introdução tá lá, que terminamos a principal sessão sobre o pecado e a salvação estabelecemos a centralidade da justificação pela fé no período da nova aliança e da nova era do Espírito essa era a final da salvação, história que foi inaugurada pela vinda e morte de Cristo por nós Paulo está dando aos cristãos romanos uma apresentação lógica do seu evangelho seguindo do pecado para a salvação e agora para a vida cristã a próxima sessão é sentada na nova vida em Cristo à medida que a justificação se move para a santificação que descreve a obra do Espírito Santo, tornando-nos santos ao vivemos uma nova vida em Cristo esses capítulos falam sobre como podemos viver os efeitos da nossa justificação aí ele traz essa página aqui aí você pode parar o vídeo, que ele segue aqui trazendo uma espécie de um resumo introdutório do capítulo 5 e aqui na outra página ele já vai direto aos comentários propriamente dito versículo 1 e 2 paz que resulta da fé e sua graça o apóstolo começa resumindo a mensagem central dos primeiros quatro capítulos justificados pois mediante a fé nós que fomos em um momento pecadores destinados ao julgamento final e a condenação eterna fomos redimidos pelo sangue de Cristo e declarados justos com Deus com base na morte de Cristo como nosso substituto e na nossa decisão de fé a primeira bênção que resulta da salvação e a paz com Deus Paulo aqui está fazendo uma alusão ao hebraico Shalom que se refere ao senso de bem-estar e tranquilidade que é o resultado da fé no Deus que é fiel ao povo da sua aliança e que guia os seus destinos nos dois testamentos Shalom está intimamente ligado e é quase um sinônimo de salvação divina o novo testamento é o resultado explícito da reconciliação dos versos 10 e 11 seguintes também há uma dimensão escatológica relacionada a paz que Deus traria ao seu reino nos últimos dias você pode parar aí a segunda bênção também é um dom de Deus o acesso pela festa graça na qual estamos firmes o termo acesso poderia indicar nossa entrada na presença de Deus em seu santuário no entanto é mais provável que seja nossa contínua entrada em sua presença real ilustrando nossa aí da câmara de audiência ao rei dos reis não apenas em oração mas também em adoração na base desse privilégio é a morte de Cristo aqui ele já vai comentar o verso 2 ao 4 os quatro estágios do sofrimento para a esperança bem, eu gosto mais, já falei isso em outros vídeos eu gosto mais de comentários onde os versículos aparecem aqui do lado versículo 2, parra, aí vem aqui, 3, entendeu? aqui ele soma tudo você é obrigado a ler tudo para poder entender que ele está falando versículo 2, 3 e 4 ele mescla os versículos, o comentário dos versículos esse período da graça é centrado em um tempo de nova esperança por isso nos gloriamos na esperança da glória de Deus no entanto a esperança no novo testamento não tem ideia efêmera de incerta da esperança do mundo circular uma esperança viva com uma completa nova confiança e certeza nela não há talvez, mas um impulso de sim que será que traz um sorriso no lugar de uma careta a única certeza é de que quando irá acontecer não se irá acontecer está vendo? essa glória de Deus não é glória presente que o crente compartilha como João 17, 22 versículos afins mas a glória futura que será nossa no fim dos tempos nossa esperança, como em Romanos 5, verso 4, 5 é uma gloriosa confiança e na antecipação das nossas futuras dadas por Deus a mesma ideia é encontrada em Colossenses 3, 4 quando Cristo quer a vida de vocês se manifestar então vocês também serão manifestados com Ele em glória e você pode parar no vídeo para ver mais detalhes só lembrando você eu deixei fixado aqui nos comentários o link dessas obras caso você queira adquirir você adquirindo vai estar abençoando o nosso canal você pode parar o vídeo se assim você desejar olha lá o versículo 5 muito famoso da esperança por meio do Espírito Santo Paulo ainda no tópico do lugar da esperança na vida cristã estrutura a sessão com a esperança viva em que temos em Cristo muitos traduziram a primeira frase no verso 5 como a esperança não desaponta mas a tradução da NVI e NIV lá nos Estados Unidos não nos decepciona é melhor o ponto de Paulo não é de que a esperança sempre preenche e satisfaz nossas necessidades mas que a esperança nos leva para perto de Deus e consequentemente o nosso julgamento e a vergonha da derrota espiritual não nos alcança eu peço bem isso aqui eu estava consultando ele está vendo? então ele não trabalha dessa forma colocando seus versículos de nigri do lado para identificar o parágrafo que ele está comentando ele mescla tudo, está vendo? aqui ele colocou para entender ser importante versículo 5 aqui ó morte em Cristo pelos ímpios versículo 6 a 8 capítulo 5 está vendo? então 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 depois já pula para o 6 ele vai comentar separado está vendo? versículo 6 7 a 8 quando você tem uma noção agora o Hernandes Lopes no mesmo capítulo capítulo 5 ele traz aqui uma introdução também aos benditos frutos da justificação e o seguinte até que vimos duas teses provadas pelo apóstolo Paulo necessidade da justificação e o meio da justificação agora Paulo passa a falar sobre os frutos da justificação ou seja suas benditas consequências Paulo já deixou claro que a justificação é um ato exclusivo de Deus também argumentou que a justificação pela fé não é uma novidade mas uma verdade já presente na antiga dispensação e demonstrada na vida de Abraão o progenitor da nação israelita e pai de todos os que creem tanto os judeus como os gentios agora Paulo mostrará os benefícios queimando da justificação aí termina de trazer essa introdução aqui aí ele já vai é fácil de identificar porque ele já coloca aqui em primeiro lugar a justificação é um ato de declaratório de Deus a justificação não é um processo mas um ato legal forense judicial de Deus no qual ele declara sobre a base da justiça de Cristo que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador portanto a justificação não é algo que Deus faz em nós mas por nós não acontece dentro de nós mas fora de nós a justificação é um ato e acontece uma única vez não há graus na justificação ela é instantânea completa e final o homem é justificado por completo ou não é justificado o crente mais fraco está tão justificado quanto o santo mais pedoso pela justificação somos remidos da pena do pecado perdoados e recebimos a palavra de Deus pela justificação todos os nossos pecados presentes passados e futuros já foram perdoados em segundo lugar a justificação é recebida pela fé ele ainda está comentando o versículo 1 do capítulo 5 não somos justificados com base na fé mas em virtude do sacrifício perfeito de Cristo a fé é o instrumento de apropriação dos benefícios da cruz a fé é a mão estendida de um mendigo a tomar posse do presente de um rei a fé é a causa instrumental e não a causa meritória da justificação e aí né tem essa questão da fé você sabe que na questão do sistema sotrológico calvinista de Hernandias Lopes é bem diferente do sistema sotrológico de teólogos arminianos você precisa se que é arminiano precisa ter esse entendimento estudar sobre isso e se você deseja ser nosso apoiador do nosso canal o link do apoio está fixado aqui você vai entrar lá na plataforma e a partir de 10 reais você vai se tornar nosso patrocinador nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp VIP aqui da família Ponte está certo a paz com Deus a paz com Deus é uma benção ligada ao passado trata-se de algo que já aconteceu não é a paz de Deus mas a paz com Deus olha não é um sentimento mas um relacionamento é a paz da reconciliação com Deus por intermédio do sacrifício de Cristo a barreira que nos separava de Deus foi destruída não somos mais filhos da sua ira mas filhos do seu amor o pecado consumou uma ruptura mas Jesus Cristo veio para restabelecer a comunicação suspensa Geoffrey Wilson está certo dizia que essa paz com Deus significa que a ira de Deus não mais nos ameaça porque somos aceitos em Cristo essa paz não é uma mudança em nossos sentimentos mas uma modificação no relacionamento de Deus conosco o Hernandes Lopes também faz muitas citações de muitos autores Charles Erdman comentando esse ciclo 2 aqui se a paz se a paz com Deus é uma benção passada consumada no ato de nossa justificação o acesso à graça da justificação é um privilégio presente e contínuo trata-se de uma condição permanente inabalável que se origina de uma ação realizada no passado Warren Willsburg sentou aqui os judeus eram separados da presença de Deus pelo véu do templo e os gentios eram isolados pelo muro externo do templo no entanto quando Jesus morreu rasgou o véu destruiu o muro em Cristo judeus e gentios que creem tem acesso a Deus citando o William Barclay já falei aqui que se voltarem a publicar esse comentário eu compro de olho fechado William Barclay infelizmente o pessoal só encontra em pdf William Barclay diz que a palavra grega ou obras vendidas em símbolo ou obras antigas livros físicos William Barclay diz que a palavra grega prosagog é acesso tem uma tríplice tem um tríplice significado em primeiro lugar significa a introdução de alguém à presença da realeza por meio de Cristo temos acesso a essa graça agora estamos firmes somos aceitos somos apresentados como filhos como herdeiros como cidadãos do céu aí você pode parar o vídeo pra ver os significados em segundo lugar significa a aproximação do adorador a Deus em terceiro lugar significa a chegada ao porto seguro então os dois os dois comentários são expositivos mas você percebe que tem pegadas 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 distintas cada um tem seu estilo ambos são excelentes comentários mas eu confesso a você que eu gosto mais do comentário de Hernandes Lopes mesmo não concordando com a sua teologia calvinista dele tá certo? tem muitos insights interessantes o comentário de Hernandes Lopes acho que deu pra você ter uma noção aí lembrando a você que o comentário do Great Osborne tem 598 páginas capa dura editora Carisma e o comentário de Hernandes Lopes 508 páginas editora Ragnos dois comentários expositivos dois comentários expositivos Hernandes Lopes chega em alguns momentos ser até devocional em alguns momentos não sempre dois comentários que não podem faltar aí na sua biblioteca tá certo? diz pra mim aí se está no seu radar se você desejar adquirir deixo os links fixados aqui nos comentários pra você estar adquirindo e abençoar o nosso canal tá certo? Deus abençoe e até a próxima